Vai lá, Crosso. Vai, Crosso. Ó, é bem parecido, viu, os casos do jogo que eu vou falar agora. Na verdade, não é um jogo só, é um estilo que foi trocado, basicamente. E aí eu não posso falar de um jogo só, porque foram os três últimos, que é o Assassin's Creed e os novos. Tá? Um jogo que é muito criticado pela mudança de gameplay que teve no jogo. Ou seja, a gente tinha aquele jogo mais... Não é linear, né? Que Assassin's Creed nunca foi linear. Não. Mas era um jogo mais contido. Sim, é verdade. Principalmente na parte do RPG. Isso. E essa mudança, ela foi uma mudança muito criticada pelos jogadores mais old schools, né? Que gostavam, porque assim, uma coisa que a Ubisoft sempre fez com maestria foram as construções. Aquilo é muito legal dos jogos antigos. Eu, particularmente, gosto muito dessa mudança. Eu gosto de como eles conseguem fazer um jogo RPG num elemento que, pô, é tão famoso e consegue implementar com um bagulho com um marco histórico. E os Assassin's Creed sempre foram isso, né? O marco histórico, misturado com uma gameplay maneira. E eu gosto muito, principalmente, o Valhalla, tá? Eu gosto muito, pra mim, o meu filho de um metro. Foi o que eu mais gostei também desse. Porque mexe com a cultura nórdica. Eu adoro a cultura nórdica. E é que assim, cara, pra galera mais old school, tem aquela parada de nostalgia, né? A trilogia do Ezio. A trilogia do Ezio. A Edward Kenway. O Conor. O Black Flag. Desmond, né? Tipo, até o fim do Desmond. É. Tem toda a parada nostálgica. Agora, eu... E aí, é sempre isso, né, rapaziada? Eu sei que é muito óbvio que é a nossa opinião. É o que a gente... Que nem eu falei, que eu me diverti mais no Dark Souls 2. Mas o 3 é muito bom também. É sempre a opinião, né? Onde a gente se diverte mais. Eu prefiro os novos Assassin's Creed, porque... É um modo de jogo que me agrada mais. Porque eu sinto que eu estou jogando. Eu sinto que eu preciso esquivar. Eu preciso defender. Eu preciso bater. Não é mais aquela parada muito coreografada que tinha nos antigos. Que é uma parada geracional. E está tudo certo. Eu acho que esses novos, eles conseguem trazer um elemento de exploração maior. Uma riqueza de detalhes nos mundos abertos. Essa coisa de você olhar lá no horizonte. Ver aquela parada. Ir lá, explorar. E me agrada mais, cara. Isso não quer dizer que os antigos sejam ruins. Que eram muito legais. As construções. Os parkours. Qual que é o que aparece o Napoleão? Acho que é o Duarno. Duarno. É o Unity. É o Unity. É o Unity. São muito legais. Mas particularmente eu, como a gente tem essa parada do sistema de progressão. O bagulho de deixar o boneco cada vez mais forte. Então, eu prefiro assim. A galera critica muito os novos. Fala que não gosta e tal. Mas eu adoro a trilogia que saiu. É assim, eu lembro que quando eu joguei Assassin's Creed 3, que cara, eu fui com a mesma espada que eu tinha do início do jogo até o fim. O Ubisoft era muito ruim de progressão no Assassin's Creed. Muito ruim. Só que aí o Yipov pedia. Só que a virada pro RPG foi, tipo, muito pra lá, tá ligado? Drástica. Grotesca. Grotesca. E eu queria ver esse jogo do Basin, esse jogo do Basin que vai sair, que vai ser mais... O Mirage. Eles podiam dar uma ajeitada nisso. Porque eu acho que nos jogos antigos cabia uma progressão melhor, né? Sem ter que ser esse RPG todo. Porque mudou demais a gameplay, né? E antes usava o sistema do Batman, né? Que o Homem-Aranha agora usa, né? E o povo chia muito porque não é mais assassino, né? E aí a gente cai naquilo que a gente falou, né? Ó, o último Assassin's Creed que tinha um formato antigo com elemento RPG, que vai ser mais ou menos o Mirage, foi o Syndicate. E foi um fracasso. Ninguém quis jogar aquele jogo. Aí vem os RPG. Ah, volta o antigo. Cara, não vai voltar a ser aquele da trilogia do Edge. Não vai. Vai voltar a ser o que foi o Syndicate. Eu duvido que esse novo Mirage não tenha elementinho RPG. É, deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa. Mirage. Mirage. Enfim, então é aquela, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu, cara, eu prefiro, sabe? Eu prefiro ter um boneco que você vai ter uma árvore de habilidade. Eu prefiro o boneco que você vai poder trocar as... Tipo, pô, rala, você corta cabelo, você põe tatuagem, você põe traje, você põe uns trajes de pica, que você tem que comprar alguns. É, vai lembrar, né? Tem que comprar alguns. Mas, pô, tu vai lá e pega a lança do Odin. Não é foda? O Mjolnir, pô. Você pega o Mjolnir. Tem o set do Thor todo. Porra, muito foda. Eu prefiro os novos. É, e aí, assim, já foi mostrado isso. Na verdade, o Summer Game Fest mostrou que o Basin vai ter mais habilidade. Você vai upar e tal. Então, vamos ter os elementos lá. É isso. Essa é a grande questão. É um meio termo, né? É, aí vai sair o Mirage. Ai, não gostei. Aí vai fazer o quê? Vai voltar pro RPG? É. É, só esperar, porque vai ter o RPG. Ele vai fazer os dois agora. Não, se... Ó, que assim... Até Mobile. O RPG é o do Japão. Isso. Porra, vai ser foda. O Valhalla foi o Assassin's Creed que mais vendeu, de todos. Então, eles sabem que esse formato vende. Então, eles não precisam... Eles vão lançar... Que assim, o Ubisoft tá naquela situação, né? É... Então, assim... Né? Se esse do Basin for bem... For bem, eu digo vender mais de 10 milhões, tá? Vender mais de 10 milhões. O que eu acho que vai vender. Eles vão manter os dois. Tipo, aí, sei lá. Um ano sai um RPGzão, um ano sai um menor. E vai ficar nessa aí. Eu acho que vai... Assim, se... Porque assim, eu tenho uma relação da Moe-Oddy com o Valhalla também, né? O Valhalla poderia estar na minha lista, inclusive. Não botei porque eu esqueci. Porque eu perdi o save de 80 horas. É, tem isso, né? Puta, caralho. É, é verdade. Mas eu gostei muito desse jogo. Senão, não teria 100 milhões de horas nessa... Peguei o save do Odin, peguei a lança. Pô, o save do Doris. É bom demais. Apesar de eu ter achado... Que assim, o negócio é que o jogo... O Assassin's Creed... E aí, eu entendo essa parte da crítica, apesar de ter gostado. Que sai tanto da lore original do que era dos assassinos. Que chega no fim e eles não te entregam quase nada. E... Foda-se. Tá ligado? Foda-se. O jogo poderia ser outra franquia, né? É, isso que já foi muito falado também. Só que aí, nesse, eles botaram o base, então. Se trocar Assassin's Creed pra Resident Evil, a gente tá falando... É, é muito parecido. E eu reclamo muito disso. É por isso que eu não vou ficar puto com o cara que achar ruim eu gostar desses novos. Sim, sim, sim. É isso. Mas é a mudança de gameplay mesmo. Aí tem a galera que fala... Tá, pode ser tudo, mas não é Assassin's Creed. Cara, é Assassin's Creed. É o mesmo argumento que eu recebo. Eu falo... Bom, pra mim, o Village é uma merda. Isso não é Resident Evil. Mas é Resident Evil, cara. E tem os assassinos, tem os templários, entendeu? Eu só acho que eles podiam... Sabe o quê? Isso tanto no Odyssey quanto no Valhalla... Eles tinham que te dar uma explicaçãozinha melhor pro parkour. Ou então tira o parkour. Sabe o quê? Porque não tem lógica, porra, de um centurião da Grécia sair pulando tudo que... Não tem. E o Viking também não. Então, assim, e eles não dão nenhum... Simplesmente você sabe fazer. Sabe o quê? Sabe fazer e valeu, né? Eu acho que o Viking ainda tem mais explicação do que o... É, o centurião é foda, né? Porque os Vikings montavam nos barcos. Mas pra mim, eu não tenho tanto isso porque acontece. Pra mim, a história do Assassin's Creed acaba quando o Desmond morre. Quando acontece lá, o Desmond... Mas pra mim, foda-se. E aí, no Black Flag, foi o primeiro Assassin's Creed que eu caguei pra história fora do ônibus. Que era uma merda no Black Flag. E, pô, eu vou ser pirata aqui, foda-se. Então, a partir de lá, eu já tava, tipo... Caguei. Então, quando veio esses aí... E tanto que o Odyssey também não deu muita atenção. Eu voltei mesmo no Valhalla. Tipo, eu curti. Porque eu não tava ligando mais pra esse passado do Assassin's Creed. Porque eles já mataram o cara que importava. Então, parece que é isso mesmo. A Ubisoft pensou em uma história muito bem feita até o Desmond morrer. Aí ele morreu. Aquele evento muito importante que acontece no final do 3, até agora não teve continuação. Exatamente. E eu acho que quando aconteceu isso, eles não sabiam como... É tipo uma série que devia ter acabado, mas tá vendendo muito, eles mantêm a série. Exatamente. Tipo, Lost, a da vida. E aí eles vão expandindo, criando mais coisas que não tem nada a ver e aí vai tirando de Nexo, né? É, porque assim, o certo era ter aquele... Lá e depois... E o fim. Tipo, aquela entidade lá. Agora eu vou dominar o mundo e vamos ver o que ia acontecer aí, né? E acabou. E acabou. E aí muita gente especulava. Não, agora vai ser no mundo moderno. Não vai mais voltar no tempo. Vamos ver o que é lá. Que esse... O Ancient lá, né? Que volta. Se perderam. E aí continua. Eu fico enrolando, fico inventando coisa e tal. E vai perdendo essa parte pra mim. E aí eu... Porque acontece, muita gente falava assim... Ah não, a parte... O que importa é a história dentro do... Isso antes, né? Antes do 3. O que importa é a história dentro do ânibus. E eu achava o contrário. Pra mim, dentro do ânibus importava pouco comparado com o que... Porque tudo que tá acontecendo é pra... O resultado fora dele. Não é o que tá acontecendo lá dentro. O que tá acontecendo lá dentro já aconteceu, né? É... Então assim... E tinha valor. Você ficava lá dentro fazendo coisa... E de repente, boom, saiu do ânibus. Caralho, agora. O que vai rolar? O que eu descobri lá dentro... Vai impactar na minha realidade. Era legal. Aí depois do 3, isso pra mim perdeu completamente a noção. Então eu também curti muito o Valhalla. E como... Né? Você sabe como é que a Ubisoft é. O Valhalla foi o que mais vendeu de todos os Assassin's Creed. Então vai continuar tendo isso. Mas eles estão trazendo de volta isso do Basin aí pra... Né? Dar uma... Vai ser legal de ver. Vai ser. Vai ser. Porque o Basin é uma personagem legal também. Eu gostei dele no outro lá.